Saudações amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, tudo bem? É isso aí. Saímos de Natal, Rio Grande do Norte, estamos na BR-304, ela viabiliza acesso, quem quer ir para o Ceará. E seguem para vocês obras de duplicação, com base ao pedido de muitas pessoas, vocês podem ver ao lado esquerdo, esse barranco aí, e uma longa extensão já foi, cortado, já está marcado, já estão colocando a pré-pavimentação nisso, é aquele preparo compactando tudo para jogar o asfalto, eu acredito que muito em breve as obras serão concluídas, entregues para os usuários da via, aquela parte do solo brita, graças a Deus você está vendo progresso, uma obra que, diga-se de passagem, teve seus atrasos, como é natural infelizmente no nosso país, tudo se atrasado, mas o importante é seguir o fluxo e entender que as coisas irão melhorar. Portanto, BR-304 para vocês, já já chegaremos na região do Pico do Cabo Gi, é isso aí galera. Enquanto isso, vamos curtir nesse cenário, agora que está nublado, choveu bastante pela manhã, sugiro atenção dobrada aos amigos, porque todo mundo sabe que onde tem troca de pavimentação asfáltica, ou então o início de obra, colocando asfalto, duplicação e tal, o asfalto é derivado de petróleo, querendo ou não, suja muito e fica escorregadio, tanto com pista seca, bem como com pista molhada, então dobra atenção para evitar acidente, hoje mesmo pela manhã, eu vi um carro que perdeu na curva, graças a Deus não teve nada, a linha só estava lá com um pneuzinho que arriou e tal, e aí segundo a informação do pessoal, entrou forte na curva, conseguiu segurar, mas na outra curva não deu boca, como se fosse um S do Sena, né, se livrou de um e perdeu na outra, como se não bastasse os perigos do excesso de velocidade, deixa uma olhada, aumenta ainda o perigo, Rio Grande do Norte para vocês, é isso aí, vamos nessa, porque Deus é maravilhoso, obrigado meu Deus, por mais um dia, um dia de trabalho, um dia de conteúdo, mesmo porque pega a visão, é isso aí, tudo na vida é um conteúdo, é um aprendizado, e nós vamos seguindo o fluxo, a esquerda aí galera, está vendo? agora a obra está à tona, viu bicho? A galera está trabalhando firme mesmo, isso é bom, hein? Bom não, isso é ótimo, logo à frente aí, provavelmente é um parecido, mas faz parte, devemos esperar, aguardar, porque existem profissionais trabalhando, essa galera está trabalhando aí para trazer o melhor para a gente, o estado de Rio Grande do Norte, que toda a parte litorânea, é cortado pela BR-101, tá? Sinceramente, Paraíba, e Rio Grande do Norte, são, os estados que a BR-101 está mais top, 100% duplicado, totalmente duplicado, ok? E Pernambuco está legal, mas, tem uma pavimentação asfáltica ali, já depois da divisa de Alagoas e Pernambuco, que está meio que, precisando melhorar, já começando a ter uns buraquinhos e tal, ainda que seja duplicado, mas, você passa ali na região central, meu irmão, pense no fluxo, você já começa a ver, lombada longitudinal, aquele alto relevo, baixo relevo, no canto da direita, isso se deve em função, a questão do peso, dos veículos, né? E aí, já sabe, com o tempo, o fluxo da direita, começa a afundar, mas, Paraíba e Rio Grande do Norte, muito top, duplicação show de bola, mas, eu tenho fé em Deus, que tudo dará certo.